Boa tarde, boa tarde, minhas princesas! Estamos começando mais um Tuca com Vida. E o Tuca com Vida de hoje, nós teríamos a Rê, da Boutique das Rendas, mas ela teve um previsto, não conseguiu vir. Então, a Tuca vai convidar a Tuquinha mesmo, pra gente poder fazer um porta-travessas lindo. Quem tá chegando, já dá um aviãozinho aí e convida outras pessoas pro nosso passo a passo. Nossa live de hoje vai ser uma delícia, nós vamos nos divertir, pega o cafezinho, pega ali uma broa, não sei se aí na cidade de vocês tem broa, um pãozinho, então um bolo, e vem comigo que a gente vai aprender essa peça daqui, ó. Vamos aprender essa peça linda, vamos aprender desde a modelagem até a finalização, ó, completa. E o melhor de tudo, nós vamos fazer essa peça térmica, pra que o calor fique preservado aqui na travessa, ó. Ela vai ficar térmica, mas vocês podem usar tecidinhos, como eu fiz aqui do meu mostruário, tá? Ó, ela tem alça, pra gente não precisar ficar pegando a travessa, e ela veste na travessa como uma molagem, que é aquela modelagem que a gente faz submedida, tá bom? Hoje nós vamos fazer a molagem do porta-travessa, vamos colocar a alcinha, vamos fazer o lacinho, e a gente vai ter uma peça linda, 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 linda de viver. Já tô com tudo preparadinho, vocês pediram, e amanhã a gente vai ter essa aula daqui, ó, da touca, a touca Masterchef, de uma forma como vocês nunca viram igual, ajustável pro tamanho da cabeça. Amanhã, às 20 horas, nós vamos ter a aula da touca. E vocês também pediram o porta-panetone, vai ser a aula do domingo. Domingo, às 16 horas no canal, eu vou liberar essa aulinha, tá bom? Amanhã nós vamos gravar, pra vocês poderem fazer aqui dentro, cabe um panetone de até 500 gramas. Belê? Belê, meus amores? Hoje a gente vai fazer o porta-travessa. Deixa eu abraçar aqui o porta-panetone com a touquinha de amanhã, pra vocês verem que kit lindo que tá ficando. Ó, a aula de amanhã, a Cris tá tentando fazer o molde pra gente. Essa daqui, com modelagem, o porta-bolo, tá vendo o tapa-bola? Aula no canal. Aí temos a aula da costura da felicidade com o enxoval de cozinha. Temos o porta-pão, que também já tá no canal. Temos o organizador de pano de prato, que também tá no canal. E vocês aproveitem a promoção da promo black da costura da felicidade, que esse enxoval de cozinha do curso, não são as aulas que estão liberadas no canal, mas do curso, que tem um avental, uma luva abertura jacaré. Tem três tipos de paninho de prato, pano de pia, pano de copa, pastinhas, pra poder a gente guardar, ó. Pano de pia, pano de copa, três tipos de pano de prato. As meninas já estão fazendo, já estão vendendo. Tem puxa-saco, tem o avental, que tem o cintinho pra poder colocar o batimão. E atrás tem um espaço pra botar o celular protegido. Tem ali, ó, o batimão. Tudo isso vocês vão aprender nesse curso, chama Enxoval de Cozinha, e tá na promoção black por 49 reais. Já estão nos últimos dias, o valor normal dele já vai voltar pra 79. Então... Ai, Dani linda, meu amor! Tô vendo vocês, meninas, que bom! Então, vocês aproveitem. Quem ainda não adquiriu, corra pra aproveitar essa promo black que está nos últimos dias, tá bom? Por 49 reais. Hoje é dia... Hoje é 25. Hoje é 25. É, só pra deixar claro pra quem assistir depois. 25 de novembro. 25 de novembro. Mais uma live linda começando, meninas. Vai mandando pras amigas aí que a aula tá show de bola. Aperta esse coração, vai lá e manda o aviãozinho que ainda dá tempo. A gente só vai começar daqui a pouquinho. É isso aí. Meninas lindas, Dani, Regi, compartilhem, por favor, lá na Costura da Felicidade o link dessa live. Convidando as meninas pra virem pra cá. Tá bom? Esse jogo sim, Sandrinha, com essas peças que eu falei pra vocês. E aqui tem a live de lançamento onde eu mostro cada uma das peças do enxoval de cozinha. E tem as outras aulas que a gente fez à parte pra complementar o enxoval lá no canal Tu Que Ensina. Tava Dodó e Kika. Seja bem-vinda, meu amor. Melhoras pra você. Você tá boa? Ah, obrigada. Amém, De Ateliê. Amém, princesa. Júlia Costura. Obrigada. Boa tarde, Adama. A Dagmar, desculpa. A Dagmar da Silva. Sejam bem-vindas. São Gonçalo. Olha, a Dani também é de São Gonçalo. Tô bem, Ju. Graças a Deus, eu tô bem. Então, é isso aí. Nossa aula já vai começar. Quero prestigiar todas vocês que estão aqui. A gente vai organizar a máquina pra que vocês possam ver a melhor aula possível no nosso Porta Travessas. A primeira parte da aula vai ser a modelagem que se chama Moulage. E eu vou vir aqui pra outro estúdio pro meu marido reparar ali. A primeira parte da aula vai ser a parte onde a gente vai estudar a partir da travessa de qualquer tamanho. Tuquinha, a minha travessa ela tem 40 por 20. Ou então, a minha travessa é tamanho PMG. A gente vai aprender através da travessa a pedir pro nosso cliente pra fazer a medição. Ele fazendo a medição a gente vai conseguir fazer. Que é o que eu vou ensinar pra vocês, tá? Eu poderia fazer somente o tamanho da minha. Mas e o cliente que tiver uma travessa menor ou uma travessa maior? Como é que vocês vão fazer? Não é? Angélica! Como tira? Você toca na tela duas vezes ou você desliza o dedinho na tela, meu amor? Maria Chique Chique! Hoje a gente vai aprender a fazer Maria Chique Chique essa travessinha aqui térmica com lacinho, alça e modelagem. Hoje a gente vai ter aula de modelagem, tá? Essa daqui, ó. A gente vai aprender todo o passo a passo. O molde desse lacinho aqui já tá disponível pra vocês lá na lista VIP do Telegram. A gente fez ele, aprendeu a fazer ele no sábado. Oi, Lori! Regi Linda, meu amor! Zayli Lima, seja bem-vinda! Laudilene, boa tarde! Tudo pronto, né? Cris Almeida, Ateliê, seja bem-vinda! Girassol, Costura Criativa, volte sempre! Vamos que vamos! Funciona aí! Isso é travar! Pronto, você trava! Tá bom? Trava! Pronto, meus amores! Oi, Lu! Dona C Costurinha, seja bem-vinda! Rosa e Pelissom, obrigada pelo seu carinho, meu amor! Sônia Cantoni, você manda um direct pra mim que eu te passo o link, meu amor, porque aqui na live eu não vou conseguir. Onde tem esse tecido? Olha, a live de hoje completinha foi patrocinada pela Boutique das Rendas e vocês têm cupom de desconto usando o cupom Costura da Felicidade, tá bom? Precisa vir mais pra pertinho. Isso, ótimo, príncipe, tá bom. Tá bom aí? Tá ótimo. Agora vamos lá. Pronto. Estamos aqui prontos pra gente poder modular, modelar. Que pena, não tem como tirar os comentários, tirar do Instagram essa função. Tem sim, ou você desliza o dedinho ou toca duas vezes na tela, que diminui, tá bom? Boa tarde. Ates News, Ates News, retalho encantado, boa tarde. Ilza, seja bem-vinda, Evera Guimarães. Bem-vindas, meninas. Vai ser aqui. Dani, vai ser aqui a live, tá? Aqui no Instagram. Qual live? A de hoje. Ah, é? Isso. Lives. O som tá muito baixinho. Meninas, o som tá baixinho pra vocês também? A imagem tá boa, o som tá bom. Falem pra mim antes da gente começar. Alteron, boa tarde. Quanto tempo, que saudade. Genaína, boa tarde. Flavilela, seja bem-vinda. Boa tarde, chique-chique. Não tá mais saindo os comentários? Poxa, o Instagram tirou essa opção? Tá normal? O som tá bom? Pronto. Dani, veja se você consegue sair e voltar de novo, meu amor, pra ver se o som melhora, viu? A gente vai começar a aula. Aí, mesmo que o Instagram... Ai, Dani, nosso cantinho. Beijo, Lele. Tá tudo ok, Dani? Ótimo. Som e imagem é ok, Lu. Perfeito. Então, agora a gente vai começar a parte da modelagem. Vamos precisar apenas de uma fita métrica. Nada mais pra gente fazer a modelagem. Hoje... Oi, Cida linda! Hoje nós vamos aprender a fazer essa peça daqui. Vou tirar os comentários pra vocês poderem ver direitinho, tá? Que é um porta-travessas. Travessas. A tuquinha, eu tenho uma travessa maior do que essa. Ou eu tenho uma travessa menor. Não tem problema. A gente vai aprender a fazer a moulage. Que é uma modelagem sob medida. Quando, por exemplo, você vai na costureira e ela mede aqui e daqui pra cá, busto, cintura... Isso se chama moulage, porque é fazer uma roupa sob medida pra alguém. E hoje nós vamos aprender a fazer a moulage pra qualquer tamanho de travessa. Combinado assim, vocês estão prontas pra poder fazer as anotações? Pegar um caderninho e a caneta? Conta pra mim, porque eu quero ensinar pra vocês. Prender aqui no cabelo. Oi, Neidinha! Já tá assistindo a aula do Enxoval de Cozinha, Neidinha? Conta pra mim. Agora é a Vera. Tá chegando. Boa tarde, Nani. Combinado. Rosa, que bom. Costura criativa, boa tarde, tá? Seja bem-vinda, Gi. Gi ficou tão feliz que chegou a Naomi dela, né, Gi? Benção. Sim, sim, sim. Ótimo. Oi, Neid, Vitenku. Um beijo, sempre bom ter você aqui, meu amor. Então, nós vamos começar. Eu vou baixar aqui um pouquinho pra gente saber como é que tira a modelagem. Tuquinha, como é que eu faço se eu não tiver a travessa da cliente na minha mão? É só... Neid disse assim, estou muito obrigada pela ajuda. Estou simplesmente apaixonada. Ai, que bom. Não aperte minha mente, Cida. Vou tirar aqui rapidinho pra gente poder prestar bem atenção na aula, tá bom? Ó. Aqui eu tenho uma travessa. Príncipe, faz favor pra mim. Pega uma base de corte rosinha da pequena, porque a travessa tá transparente. Senão, eu acho que não vai facilitar pras meninas verem. Boa tarde, Meire Pret. Não sei, meu amor. Eu não sei se vai ficar gravado. Depende do Instagram. O meu desejo é que sim. Pra quem não assistiu, poder assistir. Vou posicionar aqui pra vocês poderem ver melhor, viu? Como é transparente, não facilita a nossa vida, né? Ficou melhor assim? Eu voltei, travou. Amor, você abre a porta pras meninas que estão dizendo que travou, pra eu mudar a internet, por favor. Peraí, meninas. Pronto. Voltei com vocês. Tá tudo ok aí? Oi, Claudinha. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Claudinha. Que bom ter você aqui. Essa aula não é no grupo da Costura da Felicidade, meu amor. A aula é aqui, no meu Instagram. Lilica Artes, boa tarde. Tudo ok? Pronto. Quando mudou a internet, ficou bom. Beleza. Então, vamos lá. Peguei, então, a travessa. Essa daqui é uma travessa considerada média, tá bom? Vou passar as medidas pra vocês. Deixa eu achar minha fita média, que tá aqui. Ó. Ela tem... De cima, 22 centímetros. Porque ela é um trapézio, tá? O formato dela. Embaixo, 19,5. No comprimento, embaixo, 30. E na parte de cima, 35. Ok? Nós vamos trabalhar numa capinha pra que ela fique desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Certinho, tá bom? Beleza? Certinho. E agora, eu quero mostrar pra vocês como que a gente pede pra nossa cliente, ou como que a gente tira a medida em casa, tá? Vou tirar aqui um instantinho pra vocês conseguirem ver bem a aula. Como que eu vou tirar a medida em casa? Eu vou abraçar a minha travessa. Por baixo, ó. Peguei a fita métrica. Coloquei aqui embaixo. E coloco daqui de cima até aqui em cima. O ideal é que a sua cliente possa fazer isso, caso vocês estejam longe. Aqui vai dar 28 centímetros. De cima a cima. E aqui eu faço até embaixo dessa parte de pegar, tá? Eu não considero essa parte de pegar. Vou subir desse jeito aqui, ó. De uma ponta. Vou deixar meio centímetro sobrando em cada ponta. Aqui. Até aqui. Vai dar 38 centímetros, tá? Deixando meio aqui e meio aqui também. Então, eu preciso fazer um retângulo de 28 por 38. Se vocês tiverem travessa em casa, já vão treinando as medidas, ó. Abraço assim. E abraço assim. Só que eu considero meio centímetro pra cá e meio centímetro pra cá, que a gente acaba perdendo. Tá bom? E pra gente saber a altura que vai ficar a caixinha de leite da gente. A gente vai pegar a fita métrica e a gente vai medir, ó. De cima até embaixo, certo? Sem contar aquela partezinha de puxar. Então, aqui vai ter 4 centímetros e meio. 4 e meio é a altura da minha travessa. Se a minha travessa, a área útil, é 4 centímetros e meio, eu vou cortar uma caixinha de leite com 4 centímetros. A minha caixinha de leite, tá? Por quê? Porque 4 centímetros depois, quando eu entrar meio com meio, eu vou acabar ficando com 4 centímetros e meio. Aí, vai dar o tamanho certinho que a gente vai encapar e vai fazer o porta-travessa da chapeuzinho vermelho, ó. Não parece aquela? Eu vou, eu vou. E é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Nós vamos fazer a parte da alça. Eu tô usando uma alça branca, que eu vou ensinar pra vocês a gente fazer um detalhe legal. Pra quem não tem uma alça que combine. E nós vamos também fazer a parte dessa, dessa, desse lacinho, né, ó. Pra o nosso porta-travessa. E dessa vez, eu não vou fazer com o tecido do forro, mas vocês podem. Eu vou fazer com uma manta que se chama nylon térmico. Pra poder manter a temperatura aqui da travessa e demorar a esfriar, tá bom? Pronto, meu amor. Aqui já peguei. Tá? Já sim, obrigada. Então, vamos lá, ó. Nós vamos precisar de duas alças. Vão fazendo as anotações aí. Duas alças de 35 cm. A partir de 2,5 tá bom. Até no máximo 3 de largura. Eu vou encapar essa alça pra que na parte que a gente pegue não fique tão sujinha. Então, eu vou pegar aqui um tecidinho que ele abrace a minha alça, tá? Eu vou precisar, ó. Eu vou precisar, ó. Abraçar a alça. Deixando sobrar um centímetro depois que eu abracei, tá bom? Pra que eu consiga encapar essa alça. Então, eu vou fazer essa alça. Independente da cor que ela seja, vai poder combinar. Porque eu sei que a gente tem escassez de material. Eu trouxe uma alcinha de cor neutra pra gente poder encapar e fazer essa capinha dela. Nós também vamos precisar baixar o moldezinho do laço. Que tá lá na lista VIP no Telegram. E esse molde, pra gente costurar, eu vou precisar de um retalho maior do que o molde. Eu desenhei o molde aqui atrás desse retalho. Precisa ser meio centímetro maior no mínimo. E dois retalhinhos pra gente fazer a parte do outro lado do laço. Maior também do que o molde. Vou precisar de tecido. Uma faixinha de 5 centímetros. Eu cortei pela largura do tecido de 1,40. Pra fazer o acabamento do debrum. E cortei dois retângulos. Aqui. Um no tecido, certo? Ele mede 28 por 38. Com a caixinha de leite de 4 por 4. E aqui, nesse nylon. Que chama nylon térmico. De um lado, ele tem um nylon. Do outro, ele tem uma espuminha. E do outro, ele tem o alumínio. Pra poder espelhar o calor, a luz. E a gente consegue manter o alimento mais quente ou mais frio. Tá bom? Então, a gente vai fazer o trabalho com ele. Quem não tem tuquinha, estrutura o tecido com uma manta. E usa um tecido de forro. Foi como eu fiz aquele outro. Aquele outro, tá? Tecido principal estruturado na manta R2. E tecidinho tricoline pra o forro. Esse aqui, eu estruturei com a manta de algodão. Uma entretela de algodão. Porque eu tenho esse também, que já é uma estrutura mais fofinha. Não precisa de tanta estrutura aqui. Ok? Vou ativar os comentários antes de começar a aula. Pra saber de vocês, se vocês estão entendendo direitinho. Conta pra mim. Se tá entendendo direitinho. Se não tiver, eu explico de novo. Carol, Vani, Cure... Beijo, meu amor. Que bom que você tá aqui. Boa tarde, MPR Loja. Bem-vinda, Luluquinha. Bem-vinda, meninas. Agora eu quero saber de vocês. Até aqui, todo mundo entendeu direitinho? Oi, Claudinha. Beijo, meu amor. Sandrinha, minha princesa. Você tá aqui. Na fisioterapia. Bonecas de Maria. Boa Isa disse, ok, tudo ótimo. Tava só esperando abrir os comentários. Beijo, meu amor, Carolzinha. Não tem molde. Deixa eu te explicar. Josiane, se for do Porta Travessa, você vai pegar pela medida que eu acabei de ensinar. Pela modelagem, tá? As medidas. Nylon térmico, eu comprei lá na Boutique das Rendas. Na Boutique das Rendas e tem cupom de... Voltei, princesas. Com emoção. É sério que tá tudo certinho. Tô entendendo direitinho a aula. É? Ótimo. Eu quero só que eu sou uma caixinha de leite. Ah, amarei. Em todas as medidas, adicionar 0,5. Você colocou a manta térmica no tecido e ele aderir ao tecido. Já vem assim, Elaine. Ó, aqui vem o nylon, dublado no espuminha e dublado nesse... Aqui, eu acho que deve ser um alumínio. Uma folha de alumínio. Oi, Nina. Um beijo. É tipo nylon acoplado com etaflom. Mais ou menos, Terezinha. Mais ou menos. Oi, Esther. Tudo bom? Josiane. Eu não sei se eu vou conseguir, mas anote as medidas que eu passei, tá bom? O molde do laço. Pronto. Na lista VIP do Telegram. Etaflom não serve. Etaflom não serve. Ele derrete. Eu fiz o teste. Coloquei uma travessa quente com frango à parmegiana em cima do etaflom e ele derreteu a parte da espuma pack. Pelo menos, o que eu comprei, ele derreteu. Eu não recomendo. Lindoca, você compra lá na Botequinha das Rendas, tá bom? O nome se chama nylon térmico. Tuca, na falta de tecido com manta térmica. Dá pra usar manta térmica e juntar com uma espuminha de cola? Eu acho que se eu fosse você, eu faria o teste, Claudinha. Na sua casa, com uma travessa quente e avaliaria. Oi, minha Maria. Um beijo, meu amor. Divina Arte. Eu cortei cinco centímetros pela largura do tecido de 1,40. Quero tirar as dúvidas de vocês todas. Se não encontrar, pode ser R2. Olha, Teté. Essa daqui eu fiz com R2. Eu fiz o tecido com R2 e deixei tecidinho de forro, tricolinho. Pode fazer assim também. Pode usar a manta Jade. Vou deixar a live salva. A minha pretensão é deixar sempre as lives salvas. Mas depende do Instagram. Eu já perdi algumas, infelizmente. Disponha, Claudinha. Uma luva tarde. Disponha, Teté. Pode usar a manta Ober? A manta Ober. Camila, eu nunca usei a manta Ober. Seria bom testar. Tuca, cheguei agora. Me passa as medidas, por favor. Carmen, depois que ela fica salva, você pega do início, tá bom? Pra gente começar o passo a passo. Pode ser? Isso, Gi. Eu comprei lá na Boutique das Rendas também. O Telegram é só você colocar lá. Tuca Ensina. Ou aqui no Instagram tem um destaque só dele. Pode usar, Mila Forrobel. Pode sim. Beijo pro México. Um beijo pra você, Telma. Seja bem-vinda. Não, não. No Telegram, você só vai encontrar o molde, Lilica. O molde, esse aqui, ó. Esse é o molde que vocês vão encontrar no Telegram, tá bom? Que a gente aprendeu a fazer um porta guardanapo com esse lacinho. E eu quero usar ele em tudo na vida. O restante tá sendo tudo aqui, passando as medidas. Isso, aproveita as medidas que eu tô passando na aula. E à medida que eu for fazendo, eu vou voltando a falar as medidas pra vocês. Quem não anotou, anota agora que eu for fazendo a peça e vou ensinando, tá bom? E passando as medidas. Oi, Valéria, que saudade! Um beijo pra Sertânia, Pernambuco. Eliane, seja bem-vinda. Tuca, eu vou ensinar o avental. Eu já ensinei. Tá no curso Enxoval de Cozinha da Costura da Felicidade, Sil. Essa aula já tá disponível. Se você quiser, eu lhe mando o link no direct. É só me mandar. Tuquinha, me manda o link te dar a aula avulsa, que eu mando pra você, tá? Tá bom, meninas? Vamos começar? Eu vou passando as medidas à medida que eu for ensinando, tá bom? Quem não pegou, vai anotando. Bele? Quem se tiver um cafezinho pra mim? Aham, vamos lá, obrigada. Oi, Ana Maria, um beijo! Costura do ateliê, um beijo. Beijo pra Salvador. Boa tarde, Cidinha, seja bem-vinda. Nós vamos começar fazendo o laço, tá? Vou tirar aqui os comentários pra gente poder fazer o passo-passo já já. Eu volto pra saber de vocês. Quem tiver dúvida, deixa aqui na interrogaçãozinha, tá bom? Dúvida, comentário, se tá gostando, se o som tá bom, se a imagem tá legal. Pronto. Esse daqui é o molde do laço. Aqui eu tenho um tecidinho maior do que o molde, eu tô fazendo com esse composê de casquinha de sorvete, certo? E eu fiz o desenho do molde que a Val ensinou pra gente no sábado, no lançamento. E peguei outro tecidinho aqui. Esse outro tecidinho precisa também ser maior do que o laço, ó. Esse daqui eu cortei com 18 cm e a largura 8, tá? Cortei maior. São retalhinhos mesmo que a gente vai usar. Vocês vão ver que até tá cortado assim. Aproveita tudo, tudo, tudo. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma bainha nesse tecidinho. Pronto. Vou fazer uma bainha, virar uma vez e virar outra vez. E vou passar uma costura. Pode ser de meio centímetro, tá? A bainha. E o pontinho que eu tô usando é o número 3. Aqui desse outro lado eu vou fazer uma bainha também. E passar uma costurinha. Depois que eu fiz, ó. Eu vou passar uma bainha pela outra, ó. Ela vai ficar vazada. Não vai ficar próxima, não. Não vai ficar vazada. Vazar um pouquinho pra um lado e vaza um pouquinho pro outro. E eu vou passar uma costurinha aqui na lateral, só pra prender, tá? Costurinha de segurança nessa lateral. Essa é uma forma da gente fazer o acabamento do nosso laço. Ó, ele ainda vai continuar maior do que o laço, tá bom? Agora, nessa parte do meio aqui, que eu vou tá sobrando de um lado e do outro, eu vou vincar. E aqui onde eu fiz o desenho do laço, eu também vou vincar. Meio com meio, e eu vou vincar. E eu vou colocar agora direito com direito. Vou alfinetar. E vou fechar uma costurinha nele inteiro, ó. Eu encontrei essa forma de fazer o laço, tô apaixonada. Tava doida pra dividir aqui com vocês. O pontinho que eu vou usar é o 2,5. E eu tô usando linha normal, tá, gente? Pra fazer esse trabalho, que é a linha de poliéster. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa é a linha normal. Eu compro do... A branca, eu compro do tubão. A branca e a preta. E eu vou passando uma costurinha um pouquinho pra dentro da marcação do laço. Só um pouquinho mesmo, pra marcação não ficar aparente. Enquanto isso, quando vocês estiverem gostando da aula, apertem no coração e aproveitem pra convidar algum artesã que vocês gostam muito e compartilhem essa live com ela. Pra que elas possam aprender uma aula gratuita e abençoar o ateliê de outras pessoas, tá bom? Um pouquinho pra dentro, tá? Só um pouquinho mesmo. Pronto. Olha como que ficou. Agora, a gente vai refilar. Bem pertinho da costura. Deixar só uns 4 milímetros de distância. Quem tiver tesoura de picote agora é o ideal usar. E a gente vai refilar, tá certo? Enquanto eu refilo, vou liberar os comentários pra eu saber de vocês. O molde está na lista VIP do Telegram. Lá no Telegram, quando vocês entrarem, tem um videozinho fixado que eu mostro como que vocês fazem pra baixar qualquer molde. Tem muito molde de presente lá pra vocês. E aqui nos destaques tem lista VIP, aqui no Instagram. E aí, Vó já tá dando um oi. Artes da Anjinha. Olá, boa tarde. Raquel, tá dando boa tarde. Tem muita gente chegando agora. Boa tarde, minhas princesas. Sejam bem-vindas. Ai, meninas, tá ficando tão lindo. Ó, aqui na pontinha eu vou cortar chanfrado. Isso se chama chanfrar. Vou chanfrar. Ó, a linha tá aqui. E por esse espaço que a gente fez, esse acabamento, eu vou passar, sem precisar deixar essa partezinha do meio. Eu recebi uma mensagem de uma aluna que comprou a aula do Enxoval de Cozinha. E ela disse, Tuquinha, eu vi a live de sábado, mas eu queria fazer um acabamento que ficasse melhor do que a abertura da lateral. Lá vai eu fazer testes. E esse deu muito certo. Muito mesmo. Agora é só empurrar, que ele vai ficar com esse acabamento aqui, que é aquele acabamento do miolo. Quando a gente faz laço, sabe? Que a gente deixa ele assim. Tuca, não estou achando o molde do laço. Artes News, tem um videozinho ensinando como que você faz pra baixar, meu amor. Se chama Porta Guardanapo, o molde dele. Porque a gente ensinou a fazer um Porta Guardanapo com ele. Ai, anjinha, que bom. Quando acabar a live, a gente vai fazer um stories rapidinho, dizendo, ó, você entra aqui, é só clicar no Telegram pra ficar mais fácil. Tá bom? Ó, o marido tá falando que quando acabar a live, eu vou lá nos stories e já botar o link da lista VIP pra vocês que estão tendo dificuldade, tá bom? Obrigada, ni benedicto, obrigada. Aí, vocês vão no ferrinho e passam o ferrinho, tá? E agora, a gente vai passar aqui uma costura. Deixa eu só empurrar mais um pouquinho as pontas. Pra ficar bem legal. Com o ferro vai ficar top, ok? Agora, a gente vai aumentar o pontinho. Vou baixar aqui um pouco pra conseguir ver os comentários. Quer baixar? Pera aí, viu? Pra vocês poderem continuar assistindo. Sem perder os comentários. Ficou legal assim, meninas? Ficou jóia? Cês tão conseguindo ver, já que não tão conseguindo tirar os comentários. Eliane, Eliane, muito lindo tudo que você faz, Tuquinha. MPR, jóia. Jóia. Loja. Vale muito o curso. Está tudo lindo. Obrigada, meu amor. Obrigada. Ficou legal assim? Pra eu poder saber de vocês as dúvidas e tirar em tempo real. A Simone disse que sim. A Neiva também ficou melhor. Ó, Timo. Obrigada, meninas. Obrigada por esse retorno. Que o feedback é ao vivo. É ao vivo. Ó, aqui eu tenho um lacinho. Do outro lado, foi por aqui que eu desvirei, ó. Olha que legal. Então, meus amores. Deixa bem lindo que a gente vai fazer o nozinho quando tiver a alça pronta, tá? A gente vai fazer o nozinho na alça. Deixa ele separado, passa um ferrinho. E vamos trabalhar na alça agora. A nossa alça eu corto com 35 centímetros. E aí, você pode ter ela de dois e meio ou de três. Qual é o tamanho do tecido que você vai precisar cortar? Ele vai precisar sobrar um centímetro quando abraçar a alça, tá? Abraçou a alça, ele vai sobrar um centímetro. Porque a gente vai tirar aqui, ó, um centímetro da costura. Que aqui vai ser meio com meio. Então, pra deixar do jeitinho que vai combinar com o composê, mesmo que vocês não tenham uma alça. É só pegar aqui o tecido. No mínimo, um centímetro maior do que a alça. Posiciona a alça aqui, ó. Posiciona, vem com o lápis e risca, tá? Ó, posiciona na lateral, vem com o lápis e risca. Ok? A Jaqueline diz bem assim, nem sei costurar, mas fiz o porta-garrafa que você ensinou e gostei muito. Que bom, Jaque! Do ladinho dessa parte aqui, a gente vai... Ah, antes disso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um pedacinho de linha. Essa dica é sucesso, hein, meninas? Me ajuda muito. Vou pegar um pedacinho de linha e vou fazer isso aqui, ó. Passar por dentro desse tecido. Não se preocupem que a gente vai aprender ele duas vezes, tá? Vou passar por dentro um pedacinho de linha desse tecido. Aqui eu vou passar uma costurinha, prendendo essa linha. Passei uma costurinha prendendo aqui essa linha, tá bom? E agora eu vou dar um nó. Um nó bem grandão mesmo. Cheio daqueles que a gente faz assim, ó. Pronto. Pra que não passe pra cá, pra esse outro lado, tá? Dei um nó e a minha linha tá aqui dentro. E agora, em cima do risco, eu vou passar uma costurinha com um pontinho 2,5. Beleia até aí? Beleia, beleia. Dana, Juat, não sei se você conhece, tá dando boa tarde. Eu tô morrendo de saudade da minha Cris. Cris fez uma cirurgia, meninas. E agora ela tá de repouso. A gente se fala todo dia aí. E agora eu não falo mais com ela. Tá, assim. Arigonidri. Não sei se é Bri ou Ari. Tá perguntando. Fale mais sobre o curso. Tá. A gente vai conversar sobre o curso, tá bom? Fale mais sobre isso. Pode deixar. Ó, meus amores. Depois que a gente deixou o nozinho aqui, olha só que legal, ó. A gente vai puxar. Lembra do nozinho que ficou aqui com a linha? Eu gosto de fazer isso com linha de pipa, porque o risco de quebrar é menor. Eu deixo um pedacinho de linha já pra isso mesmo. Aí a gente vai puxando. Olha só que legal de desvirar, ó. Olha só que top. Agora é só puxar. E aqui eu vou abrir, porque eu deixei a trama mais aberta pra gente poder passar aqui a alça, tá bom? Que vai passar a alça por esse espacinho aqui. Agora é só descosturar ou fazer isso, ó. Aqui na pontinha. Cortar essa ponta, tá bom? Também serve. E aí a gente pega a alça e passa por dentro. Como é que eu faço pra passar a alça por dentro? Ou você empurra e vai encapando assim. Ou você vem com a tesoura, ó. Enfia aqui um pouquinho. E vai empurrando e puxando, tá? Ó. Aí, chegou na pontinha. Agora é só puxar. Eu sei que tem muita gente que já sabe encapar a alça, mas sempre a gente tem uma forma de aprender com outra pessoa, um jeito diferente, né? Tem gente também que tá começando na costura criativa agora, nunca viu. A Cláudia, eu acho que é a Cláudia que você falou nesse instante. Ela quer saber o material, tanto, né, térmico, quanto os tecidos, onde que ela pode comprar. Na botiquinha das rendas, Cláudia, vocês conseguem. Ó. Agora eu vou passar uma costurinha em pézinho de máquina aqui pra poder prender o tecido na alça. Ela é sob medida. Fazendo desse jeito, ela fica do tamanho certinho que a alça precisa, tá bom? Vocês fazem assim também? Conta pra mim. Fala que eu desculpa. E também, dentro disso, meninas, quem quiser, né, manda um direct que a gente manda a lista de fornecedores que vocês podem adquirir produto com desconto com cupom Costura da Felicidade. Não é só em um, tem vários, de máquina. Verdade. E várias coisas. Nós temos vários parceiros, é verdade. Ó. Passei, então, uma costurinha. Olha só que fofura que fica, ó. Beleza? A girassol disse que não conhecia. Que bom! Então, vamos aprendendo juntas mais uma forma de fazer. Então, a gente consegue encapar a alça e ela não fica sobrando, não fica faltando, ela fica perfeita dessa forma. Vamos fazer de novo nessa outra? Pode ir fazendo as perguntas, viu, meu amor? E eu? Eu vou repetindo o processo do passo a passo. O processo que eu desculpo. Ó, corto um pedacinho maior, no mínimo um centímetro maior do que a largura da alça. Então, vocês podem usar a alça que tem em casa. Pode ser de dois centímetros, de dois e meio. Agora, vai ser um passo a passo mais rapidinho, porque vocês já pegaram, né, o macete. Ó, a alça também eu corto o tecido maior aqui nessa parte do comprimento. Vem com a alça, marca com o lápis, do ladinho da alça, e passa uma costura, dois e meio com o pontinho aqui. Mas antes, pega uma linha, a minha caiu. Ó, pega uma linha, pode ser de pipa, deixa um pedacinho de linha de pipa aí do lado do seu trabalho. Pega uma linha, abraça essa linha, faz um nó aqui em cima, ó. Aquele nozinho que a gente faz quando tá costurando a mão. Bem grossinho. Quanto mais voltinhas você der no tecido mais grosso ele fica, ou na linha mais grosso ele fica. Ó. Fiz a linha. Vou deixar ela aqui na ponta, pra poder desavessar. Silvana, aquele térmico que você usou na luva, dá certo, Tuca? Sim, Sil, dá sim. Ali se chama manta térmica, vai ficar perfeito. Dana Juarte, gostei da dica da linha pra desvirar. Gostou, Cris? Cris, eu falei de você logo cedo, dizendo que você tava tentando fazer aquela parte do molde da touca da live de amanhã. Oremos. Tele Sônia, qual tamanho de ponto você usa? Tuca, pode mostrar a peça pronta? Posso. Cada ponto eu uso em determinada parte da peça. O que vai variar é pra que que eu tô fazendo a costura, se é pês-ponto, se é costura de luva, se é costura de segurança. É, depende disso. Se você for minha aluna da costura da felicidade, tem um módulo só sobre isso, que é o módulo de fundamentos da costura. Aí eu aconselho que você vá lá, dê uma olhadinha que tem um conteúdo bacana, viu? Agora eu vou passar aquela costurinha aqui, prendendo o nó, alinhando o nó, ó, o meu nozinho tá aqui, e agora a gente vai puxar pra mágica acontecer. Com cuidado, tá? De artes, Tuca, eu posso estar fazendo isso na alça sintética? Você vai encapar com tecido a alça sintética? É isso? Me explica. Olha, gente, a Cris tá dizendo que vai sair. Pulos do gato, né, Evódia? Que saudade de você nas lives, meu amor, que bom que você tá aqui. Eliane, já estou com um caderno de dicas. Muito bem. Muito bem. Oi, Docimar. Ó, como eu corto maior, eu vou cortar assim pra facilitar, tá bom? Belé? Todo mundo entendeu essa parte da alça? Iracy, Tuca, moro em Lusiana, Goiás. Acho que pra comprar nessa boutique das rendas, o frete vai ficar caro. Boutique das rendas em São Paulo. É, meu amor. É, que seja bem próximo a Goiás. Olha, o frete não deve ser impedimento pra o seu trabalho ficar legal. Eu moro em Segipe. Você mora, você mora mais perto, eu acho, do que eu. Eu posso fazer na manta R1, porta-traversas? Eu aconselho que seja na manta R2. Se você fizer na manta R1 e for usar o tecidinho de forro, você estruture com a entretela o tecidinho de forro pra ajudar no estruturador, tá bom? Ah, Rose, o molde do laço está no vídeo de um guardanapo? É, está na aula do porta-guardanapo. Eu deixei até a capinha do molde aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Esse daqui é o lacinho que a gente aprendeu no sábado, na aula do sábado. E eu tô usando o molde dele. Aí, a primeira página é a capa e a segunda página é o molde, tá bom? Deixei aqui do lado. A gente vai colocar um link do Telegram, nos stories. E lá no próprio grupo tem a explicação com o vídeo direitinho de como você localizar os moldes lá dentro. Tem vários já. Assim que vocês entram, tem um vídeo meu, assistam. Porque nesse vídeo eu fiz gravando, mostrando a tela do meu celular. Pra mostrar pra quem tá chegando, como que faz pra baixar. Tá bom? Mas não precisa fazer isso agora não, gente. Agora vocês prestem atenção, porque eu não sei se essa aula vai ficar gravada. Se o Instagram derrubar a gente, você pelo menos já pegou o conteúdo, tá bom? Boa tarde, eu moro em Manaus, o frete é muito caro. É, gente, infelizmente eu não posso fazer nada quanto a isso. Mas vou ensinando pra vocês o que a gente consegue fazer de agregar valor pra o nosso cliente nas peças, tá bom? É porque ela pensou que é Sergipe. É, Sergipe é um pouco mais distante mesmo. Mas lá pra São Paulo, a parte mais do sul, é tudo próximo, né? Um lugar do outro, bem pertinho. Agora eu vou passar aquela costurinha na lateral. Dos dois lados. Pezinho de máquina, 0,5. A Fátima, beijinho de Portugal. Beijo pra Portugal! Artelinha Tiatice. Oi, Tuca! Não tinha tempo de entrar nas lives, mas sempre que posso, tô vendo. Adoro suas aulas. Seja bem-vinda, meu amor. Que bom. Ó, então a gente vai ter aqui duas alcinhas encapadas. Tuquinha. Oi, Edna, meu amor. Seja bem-vinda. E se eu não quiser encapar a alça, você faz como eu, ó. Essa daqui eu não encapei, tá vendo? Olha como ficou linda. A gente já pula essa etapa. Mas eu quis trazer pra vocês, como eu sei que muitas das minhas alunas têm limitação de material, aí a gente faz com qualquer cor de alça, tá bom? Belém? Então, vamos lá. Fizemos a alça. Alça check. Botei aí, alça check. A parte do lacinho também, check. Agora, nós vamos pra parte do corpítio. O corpinho, eu cortei exatamente igual. Deixa eu botar aqui pra vocês do lado. Ó. O tecido principal. Esse daqui é um tecido de coisinhas deliciosas. Picolé com cobertura de chocolate zerado. Dónuts. Uau. É, sorvete. Tem cupcake. Bem fofinho. Todo enxaval eu tô fazendo com esse composê, tá? E aí, aqui eu tô usando uma manta que se chama nylon térmico. De um lado tem um nylon, dentro tem uma espunha e do outro lado tem essa parte do alumínio, que facilita a limpeza. É ótimo da gente poder colocar uma travessa, se sujar, é só passar um paninho pra limpar. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu cortei, ensinei no início da aula a fazer a modelagem. No caso da gente foi moulage. E aqui eu medi, de acordo com a minha travessa, 38 por 28. Com caixinha de leite de 4 por 4, como eu expliquei pra vocês no início. Agora a gente vai fechar essas caixinhas de leite. Mas antes, eu estruturei aqui, esse tecidinho, com entretela de algodão. Então, eu vou agora fazer um quilte livre, só pra prender e fixar na entretela, tá bom? Vou fazer aqui com vocês, enquanto eu respondo as dúvidas. Simone, você pode repetir o nome do nylon, Tuca? Sim, meu amor, nylon térmico. Escrevam aí, nylon térmico. E eu perguntei até, mas a Cláudia perguntou, essas aulas já estão na cultura da felicidade? Meu amor, as aulas dos itens do enxaval, sim. As que eu tô fazendo gratuitas, são gratuitas. Estão no canal do YouTube. E tem aula aqui no Instagram também. Podem maratonar. A gente tá fazendo aulas gratuitas. Pra quem ainda não conseguiu adquirir o curso de enxoval na Black, tá por 49, o valor é 79, estamos nos últimos dias da promoção. Quem não conseguiu, possa fazer as peças, vender e conseguir comprar com o valor, que a diferença é de quase 40% de desconto. E aí vocês podem fazer as peças, porque não é porque estão gratuitas que vocês vão diminuir o valor que elas têm, né? São verdadeiros presentes que a gente prepara pra vocês. Cristiane, como eu posso comprar o curso? Quando acabar a live eu mando um direct pra você, com o link do curso, tá bom? Beleza. Quem quiser o curso na promo Black, coloca aqui, eu quero, que meu marido vai anotar e no final da live ele manda pra vocês, tá? É só escrever, eu quero o curso, que ele vai mandar o link pra vocês aproveitarem a promoção. A promoção ainda tá por hoje, né? Tá. Beleza. Vamos aproveitar. Hoje ainda tá por 49, tá, minhas princesas? Ó, passei então essa costurinha. Aqui do outro lado tá a minha entratela de algodão. E agora, a gente vai fazer a caixinha de leite. Vou botar o pontinho número 2,5. Vou encontrar aqui, ó, ponta com ponta. E passar uma costurinha com retrocesso no início e no final. Vou fazer isso aqui também. O marido tá anotando todas, viu, meninas? Quem quiser o curso, é só escrever, eu quero, que ele vai passar quando acabar a live o link pra vocês. Isso mesmo. O valor dela, pra quem perguntou, o valor normal, pra quem não vai poder comprar agora, é 79, minhas princesas. Isso, a Cláudia, né, perguntou a questão das aulas do enxoval. É na costura da felicidade ou avulso? E as outras estão no YouTube gratuita, tá bom, Cláudia? É, é só ir lá no Tu que Ensina, no YouTube, que você vai ver quantidade de aulas que vocês têm pra complementar o curso do enxoval, tá? As aulas que a gente dá gratuita não vão pra costura da felicidade, são coisas diferentes. Ó, aqui eu tenho uma faixinha de 5 pela largura do tecido, que é 1,40, tá bom? Certo, ateliê Sandra Garcia, eu falo sim. No final da live eu explico tudo direitinho, aqui atrás eu já deixei tudo organizado pra mostrar pra vocês, tá? A Vivi, a viciada chegou, já vem-vinda, Vivi! Olha, minhas princesas, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai agora dobrar essa faixinha de 5 centímetros, certo? Vou dobrar, e vou passar uma costurinha de segurança, só pra estabilizar ela. Tem gente que pula essa etapa, se você já tiver segurança, pula essa etapa, só pra deixar ela igualzinha, a pontinha, quando eu for aplicar aqui na peça, tá? Eu ganho um pouquinho de tempo fazendo isso. Costurinha com pontinha número 5 eu tô fazendo. Pode falar, viu, meu amor? A Marlene perguntou, o valor de 49 vai até que dia? Estão nos últimos dias. Marlene, vai depender do lote, meu amor. Quando encerrar o lote já volta pro valor normal, viu? Pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã. Vai depender de quando encerrar o lote promocional. A Karina, quais são as peças do curso? No final a Tuca mostra, dá uma explicadinha, tá bom? Eu vou mostrar, elas estão todas aqui atrás de mim. Aí, no final da live, eu passo pra vocês, tá bom? Ateliê Sandra Garcia, a Manta R2. Costura que horas? Que horas que costura a Manta R2? Você vai estabilizar ela no tecido principal. O tecido principal, eu já fiz a caixinha de leite, você tem que fazer isso antes. Quando você separa o material. A Elza, quando compra o curso, por quanto tempo tem acesso às aulas? Tipo a aula avulsa, Elza, você tem acesso até bater as botas, meu amor. Enquanto o Hot Mate existir, que é uma plataforma bem segura, que a gente escolheu pra botar o nosso curso. Você vai poder acessar e fazer quantas vezes quiser. Sábado, domingo, feriado, de madrugada, você pode olhar. Ó, aí aqui, meus amores, eu vou deixar três dedinhos sem costurar. Três dedinhos. E vou começar a passar uma costurinha aqui. Essa costurinha não vai ser na borda, já vai ser com o pezinho de máquina, tá bom? Vou fazer com a costurinha número três. A distância de pontos número três, tá? Deixei três dedinhos sem costurar. E agora, eu vou costurando com o pezinho de máquina. Beleza? Tô fazendo com todo o cuidado pra que vocês consigam deixar a peça bem organizadinha. Fique tudo do mesmo tamanho. Porque uma das coisas que eu mais recebo reclamação é que as minhas alunas, poucas alunas, mas mais as seguidoras, não tem paciência de fazer as costuras de segurança. Ou alfinetar. Querem fazer correndo e as peças não saem bonitas. E esse é o diferencial, é você não ter que fazer nada correndo, porque a prece é inimiga da perfeição. Diz o ditado que a prece é inimiga da perfeição. Então, eu vou fazendo com vocês da forma mais segura, pra garantir que o resultado fique bacana, tá bom? Mesmo que o passo a passo demore mais um pouquinho, principalmente pra quem tá começando, vai conseguir fazer repetindo esse processo. Não vai ter problema. Ó, eu então costurei em volta. Vou deixar sobrando um centímetro a faixinha, apenas. Um centímetro, uma da outra. E aí, a gente vai costurar direito com direito. Vou abrir aqui essa costurinha de segurança. E vou costurar ela direito com direito pra fazer esse acabamento, tá bom? O pontinho que eu tô usando é o número dois. Tira só. Qual medida desse deblum que você tá usando? Cinco centímetros, meu amor. Você vai cortar pela largura do tecido, porque vai... Cada travessa vai ter um tamanho, né? E aí você, com certeza, vai conseguir fazer pela largura do tecido. Cinco centímetros, por um e quarenta, um e cinquenta. E agora eu coloco direito com direito e passo uma costurinha pezinho de máquina. Pé de máquina nele. Aí, Isaura, todas as peças estarão no curso? Isaura, as do curso, sim. As do curso, sim. As que estão no YouTube, estão no YouTube. São gratuitas. É, não fazem parte do enxovalse. São pra todo mundo. Sandra Garcia, eu faço. Aprendi com você. Costurar de segurança em tudo. Sandrinha, e dá uma diferença no final do acabamento, não dá? Cês percebem? Quando a gente consegue fazer com calma, com paciência, o resultado que dá. Ó. Agora, ficou assim. Olha só. Tá vendo? Pronto. Isso aqui é do tecido principal. Agora, eu vou colocar ele pra fora. Ó. Coloquei ele pra fora. E a gente vai receber aqui o forrinho que a gente vai trabalhar. Mas o nosso debrum, ele já tá pronto. Depois, a gente vai fazer isso, ó. Certo? Eu vou só dar uma aberturinha já já pra botar a alça, pra depois a gente finalizar. Se eu botar a alça agora, a gente vai se prejudicar na costura. Já já a gente abre um pouquinho, coloca a alça. Então, vamos repetir o processo da caixinha de leite agora? Ó. Eu vou deixar a parte do laminado pra fora. Então, eu preciso costurar assim, ó. Nessa parte. Tá bom? Beleza? Até aí tá tudo bem, minhas princesas? Sim. A Sônia, como faz pra estruturar a entretela no tecido? A entretela é com o ferrinho, Sônia. Ela tem uma resina de um lado. Quando você posiciona o ferro quente, ela dubla no tecido. Essa entretela de algodão, ela é resinada. Tem um brilho. Essa parte do brilho não vai no ferro. Vai no verso do tecido, tá bom? E se você for minha aluna da Cuceira da Felicidade, tem uma aula sobre ela lá no módulo de estruturadores. Aí você entra no módulo, que além dela tem muitos outros estruturadores que a gente ensina como usar. E em que momento usar, tá bom? Ó. Deixei assim. Essa parte vai ficar com a travessa dentro. Vamos fazer a prova dos nove? Vamos ver se vai bater? Ó. Pra quem chegou agora, a gente tá trabalhando nesse porta-travessa aqui com alcinha, ó. Vamos ver se vai bater? Ela precisa se encaixar. A gente vai vestir assim, ó. Certinho. Então, quando ela ficar vestida, ela vai ficar certinha na travessa. Que é essa modelagem que eu ensinei pra vocês, tá? Vou vestir de novo a minha travessa. No início da aula, a gente teve aula de modelagem. E agora, a gente vai fazer um truque pra poder facilitar o encaixe. A gente vai cortar o excesso da caixinha de leite, ó. Cortei. Cortei aqui também. E aqui também. Deixando uma margem de segurança pra não abrir a linha. Ó. Agora, eu vou vestir um no outro. Vai ficar encaixadinho. Costura com costura, tá bom? Pega um prendedor, um clipezinho. E a gente vai encaixar um no outro. Precisa ficar certinho as costuras, tá? Senão, ele fica torto. Adag, mas tô apaixonada por essa aula. Essa professora é top demais. Obrigada, meu amor. Eu faço com todo carinho do mundo, meninas. Pra vocês poderem vender, fazer pra presentear. Pronto. Fale, meu príncipe. Artes da Anjinha. No molde, ensina a diminuir conforme a travessa? Não tem molde não, essa peça, meu amor. O molde é só do lacinho, ó. Esse daqui que é o molde. O resto, tudo eu ensinei a fazer a modelagem baseada na travessa, no início da aula. O único molde que tem é só do lacinho. O resto das informações eu tô passando aqui na aula, tá bom? Aí, em questão de medidas, vocês assistem depois do início. E eu tô passando no passo a passo também. E vocês aprendem a modelar também. Ó, aqui, essa parte daqui é um laminado que se chama... Quem perguntou foi a Vânia. É nylon térmico, Vânia. E agora, a gente vai passar uma costurinha de segurança prendendo todo mundo, tá bom? Só que, antes de fazer a costurinha de segurança, eu já vou colocar a minha alça. Ó, aqui, entre uma costura e outra... Ó, entre uma costura e outra, a gente consegue achar o meio de cada um dos lados, tá? Deixa eu passar a costurinha de segurança, que eu acho que vai ficar melhor. Pra eu explicar pra vocês. Pera aí, viu? Vou colocar assim. Aumentar o ponto pra número cinco. E a gente vai unir um ao outro, tá bom? Pra eu explicar pra vocês, sem ficar saindo, vai ficar melhor. Atelier Rotom Acessórios. Tuco, o que faz pra manter as tesouras amoladas? A gente tá até fazendo um... Pra manter amoladas, é você separar uma tesoura pra cada material que você vai cortar. Pra evitar que vá sempre, né? Pra o amolador, é fazer isso. É você cortar tecido com a tesoura só. Quando ela já estiver mais ceguinha, aí você começa a cortar o tecido com a manta. Eu vou fazendo assim. E eu tenho uma aluna, que é a Ana Cláudia, que ela fez um videozinho lá pra costura da felicidade, ensinando como que a gente amola lâmina de cortador circular. E eu testei na tesoura e deu certo. Eu vou convidar. Se vocês quiserem, meninas, me avisem que eu convido a Aninha pra uma live pra ela ensinar pra vocês aqui também. Não sei se ela vai topar, não sei se ela já fez live, mas se vocês quiserem aprender como amola lâmina, eu convido a Aninha, tá bom? A Simone, a costura de segurança é sempre com um ponto mais largo? Sim, sim. Toda costura de segurança que você faz é só pra estabilizar mesmo o material. A auxiliadora, qual é esse material laminado? Teve outras meninas que perguntaram também. É, chama nylon térmico. Nylon térmico. As meninas tão querendo a aula de como amolar o cortador circular. A lâmina. Ó, meus amores. Estica bem, tá certo? Pra deixar bem certinho aqui. E a gente vai... O meio, ó. De uma ponta à outra, eu vou fazer isso, ó. Encontrar ponta com ponta, tá vendo? Daqui. Vou vincar desse lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Encontrar ponta com ponta. Só pra achar o meio isso aqui. E vou encontrar o meio, tá bom? Vou marcar com o lápis, mas vocês marquem com o giz que apaga. E é em cima dessa marcação do meio que a gente vai posicionar a nossa alça. A alça, ela vai ficar aqui embaixo, ó. Eu vou desmanchar esse espacinho da costura, que a nossa alça, ela vai ficar centralizada nessa marcação que a gente acabou de localizar aqui agora. Tá bom? Pode fazer perguntas, príncipe. A Cláudia perguntou quanto de tecido a pessoa gasta em média pra fazer esse conjunto todo, enxoval todo de cozinha. Como eu ainda não acabei, ainda temos aulas até o dia 29, eu não sei lhe dizer. Mas se for o enxoval do curso, eu comprei... Eu acho que vocês conseguem fazer com dois metros do principal e um metro de cada tecido composé, ou um metro e meio do principal e um metro de cada composé. Vai depender de quantos tecidos vocês estejam usando pra compor. Eu acredito que três metros de tecido é o suficiente, três metros. Agora, para todas as peças, aí a gente ainda não terminou. Quando que terminar que eu vou conseguir dizer pra vocês? Nira, meu sonho é a costura da felicidade. Bota na caixinha dos sonhos, Nira, e deixa um valor de cada venda que você fizer reservado pra ele. Era assim que eu fazia. Isso aí, chiquei a telieta do Moe. Oi, Nina, tudo bom? Seja bem-vinda. Ó, desmanchei pra gente pôr a alça. Colocar a alça depois é bem mais fácil. Pra mim, facilitou bastante. E agora, eu vou abrindo essas costurinhas que eu fiz de segurança, pra poder colocar a minha alça centralizada. Aí, já me perguntaram nos stories, Tuquinha, pode ser uma alça só? Ó, pode. Eu acho que duas alças ela estabiliza mais a travessa. Porque a gente coloca ela distribuída, né? A Dagmar, posso colocar a alça antes? Pode sim, Dagmar. Você pode fazer do jeito que, do passo a passo que você achar melhor. Cada um tem um jeitinho, né? Pra eu explicar pra vocês, é mais complicado quando a gente tá com muita coisa acumulada aqui. De camadas. Eu vou colocar agora a alça baseada no meio. Ó, aqui tem o meio. Então, vou pegar as duas alças que a gente fez. Vou achar o lado mais bonito dela, que é a linha que vai na agulha. E vou posicionar pra baixo, tá? Metade na marcação pra cá vai ser uma alça. E da marcação pra lá vai ser a outra alça, tá bom? Você pode alfinetar. E a ordem do que você quiser fazer, da forma que você quiser costurar, não vai afetar o resultado, não. Pode fazer do jeitinho que você achar melhor, tá bom? Agora, eu vou alfinetar o tecido, não laminado. E vou prender a minha alça aqui. Assim, eu tenho certeza que ela tá centralizada. Da primeira vez, eu fiz colocando a alça antes. E ela ficou torta, eu tive que desmanchar. Agora, eu já sei. Vou passar uma costurinha aqui, tá? Com essa alça de um lado pronta. Quer me... Ah, deixa eu ver assim. Pode falar, meu amor. Ah, vamos lá. Soraya An. Boa tarde, Tuquim Castro. Oi, sou. E a Alessandra Chiqueto, da... Oi, amada. Oi, Ale. Que delícia, minhas meninas estão aqui. Quem é mais da CF que tá aqui? Fala pra mim, eu sou CF, que eu quero saber. Que delícia, meus amores, vocês aqui. Aprendendo pra complementar o enxoval, né? De cozinha. Atelier Lúcia Sandis. Boa tarde. Primeira vez nessa aula, estou amando. Gratidão. Seja bem-vinda, Lúcia. Se tá gostando, já envia pra alguém pra presentear essa pessoa com essa aula. Ó, meio, pra cá uma alça e pra cá outra alça. Até aí, todo mundo entendeu? A Aninha tá aqui. A Camila também. A lindoca. A Ingrid. Ai, que delícia, minhas meninas. Que delícia, que delícia. Vou fazer a mesma coisa desse lado, tá? A Eliade, minha Cida. A Fê tá aqui também. A Ana Lu. Sandrinha. Sandrinha, você viu os stories da Dani hoje, Sandrinha? Ela leu a sua cartinha. Ai, que linda. Olha, meninas. A Sandrinha, essa Sandrinha que tá aí, da Mimos, ela presenteou uma luna minha do projeto social com uma máquina e uma caixa de tecidos. Pensa. Que coisa mais linda. Ela presenteou a Dani. Olha, que linda. Pronto. Fiz, então, essa costurinha, tá bom? A alcinha tá aqui. E vai ficar presa desse lado. Certo? Agora, deixa eu ver, viu? A Soraya tá aqui, minha Sossô. Eu não sei, Vânia, se vai ficar gravado o meu desejo aqui, sim. Ó, agora, com a alça aqui embaixo mesmo, eu vou virar e vou fazer esse acabamento aqui, costurando desse lado, tá bom? Você viu, Sandrinha? Que lindo! Obrigada, viu, Sandrinha? Que Deus abençoe grandemente você. Que retribua muito, muito, muito. Você não sabe o bem que você fez pra aquela família, Sandrinha. Agora, eu vou passar essa costurinha com o acabamento do lado de cá, tá bom? Seja o nylon térmico, seja o tecido, aquele no protótipo que eu fiz com tecido comum. Você viu, Sô? Quando eu escolhi o composê, eu fiquei pensando. Vai ficar muito lindo esse enxoval. Vocês gostaram do composê, do enxoval? Amanhã a gente vai aprender a touca Masterchef, hein? Porque não dá pra gente cozinhar com o cabelo solto, né? E quando eu fiz o lançamento, eu recebi tanto pedido, Tuquinha, ensina uma touca pra gente diferente. Aí eu fiz uma touca ajustável na cabeça, que é a touca Masterchef. Tá vendo aí? Nossa aula de amanhã vai ser a touca. Nossa aula de sábado vai ser algo que vocês pediram muito, que é pano de prato de Natal com porta-copos. E nossa aula de domingo vai ser aquele porta-panetone, que eu fiz a live de terça e vocês pediram. Então já anotem. Não, é domingo às 16 horas. Vai ser no canal do YouTube. Já anotem aí. Maratona da touca. Segunda-feira eu vou estar com a Dri, minha aluna da Beltitas aqui. Ela vai estar ensinando uma embalagem de TNT com visor pra botar pano de prato. Pra quem vende pano de prato, pra quem quer presentear. Uma embalagem super em conta e usando retalhinhos de plástico cristal. Vai ser lindo. Segunda-feira às 16 horas. Então, segunda às 16 a gente encerra essa maratona de chaval de cozinha, tá? Pra começar Natal. É. A gente vai começar as festas natalinas. Tcharamã. Em dezembro. Vai ser a master tour, né? Ó, meus amores, já tá quase. Vamos passar então a alça pra cá, ó. Vamos passar a alça pra cima. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui, pra que ela possa ficar bem estável, tá? Na parte de cima. Vai passar uma costurinha. Essa costurinha é opcional. Pode ter ou não, mas eu vou passar. Achei que ficou legal. Dando continuidade na linha do acabamento do debrum, tá bom? Ele disse que domingo vai estar pendurando a árvore de três metros. Meu Deus, ela mandou uma mensagem. Meninas, Eliade tem uma mensagem pra vocês, que é nunca comprem uma árvore de três metros. Ela disse que é uma mensagem de utilidade pública. A Eliade ensinou pra gente, na live de ontem, como que a gente pode encapar, né, com a vida do outro. Graças a Deus aqui, que Deus possa permanecer trazendo gente assim pra mim. Ó, tenho assim a minha alcinha, certo? A parte de dentro. Agora, a gente vai colocar o laço. Ó, o meu lacinho tá aqui. Eu quero que fique essa parte aparecendo, a parte caramelo. Então, ó, eu boto uma alça em cima da outra, que é como a gente vai segurar, e vou puxando, ó. O caramelo vai ser o predominante aqui. Se eu quiser, eu giro ele também, desse lado. Fica só o caramelinho, pra contrastar com o rosa. Gente, fala assim, não é lindo? Tô apaixonada. Tô apaixonada. Ó, e aí a gente coloca a travessa. Vamos ver essa travessa, Tuquinha. A travessa a gente aprendeu a modelagem, tá, meninas? Eu quero dar liberdade pra vocês fazerem pra qualquer medida. Só que essa daqui, ela vai manter a temperatura do que tem dentro da travessa. Mantém. Eu vou abraçar de um lado, vou abraçar do outro, vou vestir e vou deixar ela de um dia pro outro. Ela tem que ficar bem justinha. Não pode ficar folgada, porque senão é capaz dela soltar da travessa, tá bom? E aí você deixa de um dia pro outro pra ela pegar o formatinho do porta-travessas. E olha só. A Gislene perguntou se cai o tecido aí dentro. Se cai, como assim? Não sei se isso aqui cai dentro. Não, Gi. Se você usar a alcinha que ela faz essa curvatura, que ela é mais rígida, ela vai ficar assim, ó. A alça não vai cair, não. Então, se você usar uma alcinha que dura mais, né, que são aquelas alcinhas que tem maior qualidade. Se for aquela alcinha bem molenga, você pode juntar com o TNT 150 uma faixinha, que ele vai ajudar a dar essa arqueadura. Se vocês quiserem aproveitar as alcinhas que tem aí. Olha, minhas princesas. Que coisa mais fofura. Totalmente vestido. Na minha travessa. Aí eu deixo ela de um dia pro outro. Ela vai pegar a forma. Vai ficar certinho. Pra gente poder colocar a comida aqui dentro, ó. E aí a gente tem uma alça encapada. Mas essa daqui eu fiz com alça sem estar encapada, tá bom? O fato da alça estar encapada já ajuda na parte da estruturação. E aí, a gente trabalha com essa daqui, que é um tecido com a manta térmica. Mas a gente também pode fazer como eu fiz o meu protótipo, ó. O meu protótipo eu fiz com tecido estruturado na manta R2. O forrinho com tricoline. E eu fiz com a alcinha que combinasse com o composê. Então, pode ser sem ser térmico. Do que eu não tenho essa manta, posso fazer sem ser térmico? Pode fazer como eu fiz esse, ó. Esse protótipozinho. Vocês gostaram? E aí? Tô de parabéns. Olha, meus amores. Amanhã vai ser o quê, Tuquinha? Amanhã. Deixa eu botar esse daqui aqui dentro. Amanhã vai ser a aula da touca. Pra complementar esse kit. Espero todas vocês lá. A touca que eu fiz e domingo vai ser o porta-panetone, ó. Aqui é o porta-panetone que a gente vai fazer no domingo. Às 16 horas lá no canal. Eu deixei todas essas aulas. Só não a de amanhã, que amanhã é a nossa balada de sempre, às 20 horas, né? Mas todas as 16. Pra gente ter sempre um horáriozinho pra fazer. Esse daqui é o porta-panetone. Domingo vamos aprender essa peça. Ó, aqui tem um panetone de 500 gramas. E eu fiz um porta-panetone. A modelagem vocês vão ganhar. No ao vivo eu vou liberar pra vocês. Ou, no domingo eu vou liberar pra vocês. Cristal fazendo a modelagem da touca. Vocês vão ganhar de presente também. E esse daqui é uma caixinha porta-panetone. Com bem pouquinho material que a gente faz. Tem a modelagem dessa parte do laço também. E a touca. Vou mostrar pra vocês a touca. Olha que legal. A touca é masterchef com regulagem, tá? Olha. Bem masterchefzinha mesmo. Ficou lindo o charme no... O laço ficou um charme no... A touca é amanhã, meus amores. No YouTube. No YouTube às 20 horas. É essa daqui, ó. 20 horas. Tudo combinandinho que eu tô fazendo com esse composê. Pra não cair comida... Não cair... Comida no cabelo. Não cair cabelo na comida. A gente prende tudo. E regula pra... Dependendo da cabeça. Como que vai ficar. Eu quis fazer essa pala maior. E vou ensinar pra vocês. A Cris tá fazendo molde. Gente, pra vocês. Amanhã, na live, eu explico sobre baixar o molde, tá? E no domingo, nós vamos ter o porta-panetone com molde de presente também. Tá bom? Então, sábado, estaremos aqui às 16 horas pra aprender sobre pano de prato pra o Natal. A gente vai fazer com bolinhas de Natal um pano de prato com a minha aluna Betânia e um porta-copos. E vestida assim, eu vou apresentar pra vocês o curso. Vou tirar aqui a máquina pra que a gente possa... Pra eu mostrar pra vocês, porque eu já deixei tudo organizadinho aqui, tá bom? Beleza? Na balada touca. Essa touca daqui é amanhã, na balada. Gostou? E aí, a gente vai fazer um kit. Gente, esse chaval tá ficando tão lindo. Tão lindo, tão lindo. Pode botar ali, príncipe. A gente acabou de fazer mais uma peça, né? Que é o porta-travessas. Esse lacinho é um charme, né, meninas? E eu vou mostrar pra vocês. Tudo, tudo, tudo o que tem, tá? O marido vai tirar a máquina daqui do... Desliguei rapidinho. Desliguei. Só pra gente fazer de uma forma mais fácil. Ângela. Quer fazer um print, Ângela? Vamos fazer um print, ó. Com a porta-travessas, peraí. Deixa eu botar ele aqui em cima. Você quer tirar? É, eu vou tirar a máquina ali, vai ficar mais fácil. Porque ali tem muita coisa. Eu vou pra lá? Você vai tirar? Você vai ficar aí. Ah, que isso. Não, porque você vai ficar aí. Já, já, meninas. Peraí, que o marido tá tirando as coisas. E aí, eu vou mostrar pra vocês as peças do enxoval, tá? Começa com esse lindo avental que tá aqui atrás. Que eu vou tirar e vou colocar. E vou mostrar pra vocês. Aí, nós temos o batimão, que também fica no avental. Três tipos de paninho de prato. Três modelos com vários acabamentos. Aqui tem a técnica do falso vivo. E da costura rocambole, que você não vê a costura aqui. Aqui tem aquele pano luxo com lacinho preso. E babado, que a gente faz com o garfo. Aqui nós temos a parte da barrinha. A Lindoca fez vários dele. É a coisa mais linda. Barrinha em pé te aplique. E o virado com o aviamento. Nós temos também duas pastinhas pra vocês colocarem. Pra entregar pra cliente. Temos dois modelinhos de pano de pia. Com acabamento com esse falso entremeio. E com o cantinho mitrado. Temos o pano de copa. Que é aquele que a gente coloca em cima do fogão. Deixa eu colocar aqui. Cadê o tripé? Vou vestir o avental pra vocês verem. Aqui é um cantinho pequenininho que a gente faz. Temos a luva, ó. Temos a luva, que é a abertura jacaré. Ó, a luva térmica dupla face. A gente consegue sujou de um lado, vira e faz do outro. O porta-panetone dina vai ser domingo, às 16 horas. Gente, foi tudo planejado com tanto amor pra vocês. Espero que vocês possam produzir muito e abençoar quem tá comprando, quem tá recebendo de presente. Ó. Essa é a luva térmica, com abertura jacaré. Nós ensinamos no canal aquela abertura legal, que é assim, né? Tem até uma luva lá, que chama luva like. Em formato do like. Tem essa luva, ó. E tem o avental e o puxa-saco. O avental, eu vendi muito, meninas. Vendi demais, ó. O avental, ele é impermeável. Tem um espacinho pra colocar o celular e o fone de ouvido, que eu gosto de cozinhar e lavar os pratos. Com ouvindo pregação, louvor, meus livros. Aí, aqui tem o cintinho da Mulher Maravilha. Esse aqui é, pra o meu tamanho, ele é tamanho GG. Tem quatro modelos, o avental e a luva. São três modelos de tamanho, né? A luva é PMG, porque também tem pra mãos masculinas. E o avental PMG e GG, ó. O avental tem esse cintinho aqui. Tem essa cobertura que deixa o charme, né? Que ele tem o formato do corpo feminino. E aqui, temos o batimão, ó. Temos o batimão que a gente vai usar no cintinho. Você pode oferecer vários atualhados de batimão pra sua cliente trocar quando sujar. E ele serve tanto pra o batimão, aquele que a gente tirou, quanto pra colocar aqui, ó, no nosso avental. Olha que legal. E eu já tô vendo um montão de avental dos meninas que elas estão fazendo. Todos os barrados de todas as peças vocês aprendem no curso. E essa parte aqui tem um anel em acrílico. Mas eu ensino a fazer em tecido também, pra quem não conseguir essa argolinha. Eu tenho a aula tudo sobre pano de prato, o nome, teste de absorção. Tudo bem explicadinho. E se você quiser fazer fixo, você aprende também. Porque a aula do puxa-saco... Que é esse aqui, ó. É fixo. É só fazer o atualhado aqui dentro. O saquinho sai por aqui. E coloca aqui dentro, ó. Coloca por aqui, tá bom? Essas são as aulas do curso. Em paralelo, eu fui ensinando pra vocês várias aulas no YouTube e aqui no Instagram também. Essa daqui é a aula de amanhã. O porta-travessa foi a aula de hoje. O porta-travessa térmico. Essa daqui vai ser a aula de domingo, porta-panetone. O tampo de bolo, que é aquela capinha ali, tapa-bolo, foi a aula de sexta passada. Essa daqui, que é o porta-pão, foi a aula de quinta passada. Essa daqui foi a aula de quarta-feira, o organizador de pano de prato, que a Tati veio aqui e ensinou pra gente. Mas que dá pra gente trabalhar também com tecidinhos, organizando os nossos tecidinhos no ateliê. Na live, eu fiz com essa entradinha aqui, que se chama Centopeia. E no canal, eu gravei pra ficar melhor de visualizar, o formato S, que ela ensinou sem aquelas entradinhas aqui, que é super legal também. E aí, essas peças daqui, que eu mostrei por último, são as aulas que a gente ensinou. Tem a aula da Luvinha e o pega-panela também no canal. E a gente ainda tem a aula segunda, que é uma embalagem pra botar o pano de prato com visor, pra aparecer o barradinho do pano de prato, a coisa mais linda. A Nara perguntou, vende o projeto completo? Então, o projeto é composto por esse avental, o batimão, o puxa-saco, três tipos de pano de prato, pano de copa, pano de pia, duas pastinhas e a luva. Esse é o projeto do Enxoval de Cozinha. Todas as outras aulas, vocês encontram lá no YouTube. Tá bom? Pra quem disse que queria o projeto, quando acabar a live, eu vou mandar pra você o link. Sim, quem tá perguntando sobre o valor. O valor do curso do Enxoval de Cozinha é R$ 79,00. E ele está na Promoblack, que entramos na Promoblack por R$ 49,00. É um lote que a gente disponibilizou com quase 40% de desconto. Quando encerrar o lote, volta pro valor normal. Quem desejar adquirir, ainda com o valor de desconto, é só colocar aqui, eu quero, que meu esposo vai mandar o link pra vocês, tá bom? A aula de todas essas peças que estão no curso já está liberada. Inclusive, a do avental, lá na Costura da Felicidade. Vocês conseguem fazer, tanto se for assinante da Costura da Felicidade, tem um módulo que se chama Enxoval de Cozinha. Ou quem desejar adquirir somente o Enxoval de Cozinha, também tá disponível por esse valor na Promoblack. A Lê já tá lá, meu amor, já tá lá no módulo Enxoval de Cozinha. Lê? Oi, Aninha, minha princesa. A Lindoca, gente, já fez vários desse aqui, ó, com o barrado em pete-a-plique, porque a gente tem molde pra tudo isso. Inclusive, é o molde do barrado, ó. A Lindoca fez vários, vários. Lindoca ficou lindo! Então, quem quiser aproveitar pra comprar aula vulsa, é só botar aqui, eu quero, que o meu marido, ele vai mandar mensagem pra vocês quando acabar a aula. E vocês ainda aproveitam, porque ainda tá na Promoblack, tá bom? Manda no direct, Elisabeth, aqui naquela mensagenzinha do Instagram, pode me mandar mensagem. A Costura da Felicidade, Lúcia, se for assinatura, tem três opções, mensal, trimestral e semestral. A mensal é 49, a trimestral é 45 e a semestral é 40. Quanto maior o tempo, o máximo é semestral, menor fica o valor da mensalidade. Fica certinho, né, Lindoca? Ai, uma peça tão linda quanto a outra, obrigada. Obrigada, Loloquinha. Ela faz em atacado, Rose, é isso mesmo. Elisabeth Oliveira. O grupo, você acessa pra se inscrever no site costuradafelicidade.com.br. Girassol, aula avulsa é 49 reais na Promoblack. Tá com quase 40% de desconto. Oi, Cássia, Astrid, sejam bem-vindas. E amanhã nós vamos aprender a fazer a touca, que a Cris tá fazendo molde pra vocês. Ainda não, Narinha, a gente ainda não tem anual, no máximo semestral. Mas nossas alunas querem assinar por 5 anos a quantidade de tecidos para o kit. Sandrinha, pra o kit do enxoval, 3 metros, tá? Eu comprei 1,5m do principal, 1m desse aqui e 1m desse aqui. Não, eu comprei 2 metros do principal, 1m desse e 1m desse. Só que ainda sobrou, o principal mesmo sobrou. Então, eu acho que 3 metros vai dar pra fazer. Ah, Lúcia, pode pagar com cartão? Ai, Barbie, você viu? Pode pagar com cartão, com boleto, com Pix. A aula avulsa tem possibilidade de pagar no Pix, no cartão de crédito, débito e no boleto. Já a costura da felicidade, a assinatura, é... Se vocês quiserem assinar, pode ser por boleto, por cartão de crédito ou débito. Só não tem o Pix pra assinatura. Gente, esse avental, eu vendi tanto, 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 tanto dele. Tanto. Eu comecei a fazer ele lá em 2016. Com encomenda de uma cliente. E aí, quando eu comprei o tecido pra fazer, ela ficou apaixonada. E aí, eu fiz... Eu acho que se a Cris estiver aqui, ela vai lembrar. Cris, sabe anel que é boleira? Fiz com a logo dela aqui, ó. Com a logo dela aqui. Em um cupcake. E botei o cupcake aqui. E aí, eu melhorei com o cintinho e com a parte do bolso atrás. Ficou melhor. Pra vocês. Sim, Sandra Garcia. Se for avulsa, é acesso ilimitado. Irani, Irani. Olha, o composê que eu usei na aula de hoje é da Boutique das Rendas. E o cupom de desconto é Costura da Felicidade. MPR Loja. Quando você compra, você aguarda um e-mail do Hotmart. Ele manda o acesso com as informações do que você tem que fazer por e-mail. Minha aluna Débora chegou. Beijo, Débora. Você viu, Ritinha? Eu tô Masterchef. Master Tuca. Não, Lu, eu não vendo tecidos. Débora, linda. Obrigada, meu amor. Esse rosa é de bolinha? É xadrez. Ele é um xadrez meio pezinho de galinha. Meio... Parece o pé de pole. Sinira, boa tarde por quando você vende o avental com a touca. Então, os valores eu ainda não precifiquei. Porque a touca eu terminei ontem à noite. Mas o avental eu vendia por R$125,00. Agora a touca eu ainda vou fazer, colocar lá na planilha. Porque lá na Costura da Felicidade, a gente aprende a precificar também. Tem uma parte só de precificação. Aí eu vou colocar lá o que eu gastei de cada parte dessa. Quanto tempo que eu gastei e tudo. E vou precificar. Então, Débora, eu também. Eu precisava de algo que remetesse à fofurice. Não só aquelas coisas... Porque quando a gente vai no YouTube, tem um montão de touca igual, né? De cozinha. Eu queria que fosse algo que remetesse à Masterchef. Que eu assisto Masterchef. O Porta Atravessa, Ateliê Sandra Garcia. Eu vendo ele por R$50,00, sem ser térmico. E R$60,00, ele térmico. Ana Lu, seja bem-vinda sempre, Ana Lu. Vocês gostaram de touquinha? Vou segurar o Porta Atravessa pra vocês fazerem um print, tá bom? Pra postar nos stories. Eu tô conseguindo nada. De quê? É café, colou. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Porta Atravessa, mostrar o lacinho. Vocês tiram o print pra postar? A Sandra, tuca. A Fê da minha tigela. Um beijo, meu amor. Beijo. Fê, eu nem postei ainda aquela frase. Olha, meninas, vou contar pra vocês uma frase. Eu tava fazendo uma live e eu não me lembro quem foi a convidada que falou assim. Gente, eu não quero que vocês fiquem pensando que eu sou concorrente. Ela falou assim, não tente competir comigo. Eu quero que você ganhe também. E aí, nessa hora, eu lembrei da Fê. Nessa hora, eu lembrei da Fê. Aí eu pedi a ela pra fazer uma arte, pra poder postar pra vocês. Pra que vocês pudessem compartilhar. Pra que todo mundo saiba que nós estamos juntas, assim, de mão dada. Que não precisa concorrência. Que a gente pode ser um time. A gente pode chegar junto. A gente pode uma ajudar a outra. E essa é a Fê da minha tigela. A cara dela. Qual o molde do laço? Marilda, tá na lista VIP do Telegram. Nos meus destaques, vocês têm só a lista VIP. É só clicar lá que vocês já vão cair no Telegram. E eu vou deixar nos stories também, tá bom? Lúcia, na Costura da Felicidade e na Aula Vussa é a mesma aula. O que muda é que lá na Costura da Felicidade você tem acesso a todas as outras aulas. Pelo tempo da sua assinatura. E na Aula Vussa você escolhe. Só gostei dessa. Quero comprar essa. Aí, o que é que tá incluso na aula do enxoval de cozinha? Esse avental daqui. Tá incluso três modelinhos de pano de prato com três tipos de acabamento diferente. Três tipos de técnicas diferentes. A gente aprende a fazer o virado de um e meio com viés e também com tecido e cantinho mitrado. A gente aprende a fazer o babado com garfo. A gente aprende a fazer o... Vou fazer minha cola, viu, gente? O virado do tecido da barrinha com a cianinha. Isso, Fê! É isso aí! Saudade de você, meu amor! E a gente aprende a fazer o falso vivo também com a técnica rocambole. Nesses três paninhos de prato. Que são esses daqui, ó. Esse daqui. Que a gente aprende a fazer o virado com a cianinha ou com o aviamento. E tem o pet-a-plique na pontinha. Que esse é o que mais encanta os clientes. A lindoca fez hoje, gente. Ela fez no atacado. Um monte! Um monte! Ficou lindo demais! A gente aprende a fazer esse aqui. Que é a primeira aula. Que é a mais fácil de todas. Com a técnica do rocambole, ó. Não tem costura aqui aparente. E a técnica do falso vivo. E pra cada um a gente aprende uma forma de fazer a barrinha. E esse aqui, que é o luxo. Que a gente aprende a fazer o laço. Preso pra ele não ficar morto. Depois de lavar. A gente aprende a fazer esse barradinho lindo com babado. E a gente aprende a fazer essa técnica do viés delicado. Desse debrum. Tá? Nós aprendemos também... Isso tudo com molde, tá, gente? Nós aprendemos a fazer dois panos de pia. Na aula a gente aprende a fazer esse... Essa pastinha com fecho ziplock. Pra dois panos de prato. Ou dois panos de pia. Nessa aqui a gente aprende a fazer... Caso você queira enviar um kit com batimão. Pano de copa, como esse. Esse aqui é um pano de copa que a gente aprende na aula com pet-a-plique. E um barrado diferente também. Com acabamento com essa faixa. E um cantinho mitrado super diferenciado. E vocês podem colocar dentro de uma pastinha o kit e entregar pra clientes de vocês. Então, tem essa pasta maior. Tem essa pasta menor. Uma com zíper e uma com fecho ziplock. Vocês aprendem a fazer o batimão. Aprendem a fazer o puxa-saco. E aprendem a fazer a luvinha com abertura jacaré. Que é essa daqui, ó. Tá bom? A Evelyn, a assinatura é pra iniciante? Ganhei uma máquina e não sei nada ainda. Sim. Temos muitas alunas que começaram a costurar com a gente. Nós ensinamos desde quem não sabe nada. Até quem sabe muito. Porque nós temos aula pra iniciante, intermediário e avançado. Eu também não, Barbie. Não tenho coragem de usar também não. Nara, se você quiser etiqueta de cetim. Tem um módulo aqui só dos meus parceiros. É com a GT Artes que eu faço a minha. E etiqueta de sintético. Inclusive, nós fizemos aqui com etiquetas E-Tex. Todo esse enxoval eu usei com a minha parceira Grazi Etiquetas. Elas são irmãs. E vocês podem aproveitar, fazer o pedido dos dois tipos e pagar um frete só. Elas juntam o pedido. Ficou tão lindo. Ele já tá gordo, Barbie. Ele já tá gordo. A barriga dele é linda. É linda. Gente, a gente tá aqui pra falar sobre o curso, tá bom? Os valores das peças, não. Eu tenho um Instagram que é Loja da Tuca. Os valores vocês, quando eu consigo atualizar, vocês encontram lá. Hoje a gente tá falando sobre o curso, tá bom? Onde encana o pano preto? Barbie, eu colocaria lá no Mercado Livre. Sacaria colorida e eu acho que você consegue encontrar. Teve um aluno da Cristora da Felicidade que falou que fez... Eu acho que foi a Ingrid. Comprou o vermelho, mas ele chegou e não enxugou. Então, pega informação lá com as meninas pra você, antes de você comprar, ver o fabricante, tá bom? Sim, Lúcia. Essas mesmas aulas que eu acabei de falar, tem avulsa e tem como assinante. É o mesmo módulo. Só que você pode escolher a assinatura ou você pode escolher a aula avulsa que você fica com ela. O curso, Dani, é 40 reais se for semestral, 45 se for trimestral e se for mensal, você paga 49 por mês. Belê? Belê, belê? Disponha, Barbie. Onde eu faço as etiquetas, Iracy, quando acabar a live, você vai no Meu Destaque, que tem parceiros. Aí você vai ver cada parceiro, a GT Artes, que tem um link pra você entrar em contato, e a Grazi Etiquetas. A GT Artes eu faço a de cetim. E a Grazi Etiquetas eu faço a de sintético. Inclusive a de Zetex, que a gente usa, que é daquele material de etiqueta de calça jeans, que a gente pode lavar, passar ferro. Manda um direct, vai ser mais rápido. Eu até tirei de outras pessoas que querem o fornecedor, que a gente manda a lista de fornecedor, fica mais fácil. Isso. Porque a gente faz a peça e a gente paga mico ao vivo, né, meu amor? É verdade. Mestre Tuca. Dani, se for o curso avulso, sim. Se for assinatura, não. O período da assinatura que você escolher é o que você vai ter acesso. Se for seis meses, você tem acesso por seis meses e aí vai renovando. Normalmente as nossas alunas, elas renovam. E fazem por mais tempo. Ou então começam com um mês, vai pra três, depois vai pra seis. O máximo que a gente tem é seis. Olha, a Amanda Lousada vende pano de prato preto da Santa Margarida. Olha, olha, Barbie, anote aí o Instagram que a Deta já tá dividindo e compartilhando aqui. A Mandinha é uma querida. Combinado, meus amores. Vocês gostaram na aula do porta-traversas com lacinho. Belê? Obrigada, Narinha. Dispõe, Iracy. Onde comprar o fecho ziplock Lúcia com a lojinha da Jô. Lá nos meus parceiros também tem o Instagram dela. Lojinha da Jô. Vamos que vamos? Vamos, vamos sim. Tudo ok, minhas princesas, belê? Ok, ok. Barbie, anote aí. A Amanda Lousada. Se você quiser, me mande um direct que eu passo o Instagram dela, tá bom? Ela vende essa carinha preta. Ó, beijo pra vocês. Tinha que ser por cem anos, né, Lia? Como que estaremos daqui a cem anos? Beijo pra vocês. Amanhã a gente se encontra. Eu vou fazer um Reels da Toca amanhã. Vocês me valorizem, viu? Me valorizem. Que eu tô preparando tudo com muito carinho pra vocês. A gente... Não sei, Ana Lu. A minha torcida é quando encerrar eu consiga salvar. A gente vai ter a Toca amanhã. Às 20 horas lá na balada. No sábado, vamos estar aqui às 16h, aprendendo um pano de prato do Natal, lindo pro Natal, com porta-copos. Nós estaremos no domingo com a aula gravadinha, editadinha do porta-panetone, pra vocês poderem oferecer pros clientes de vocês agora no Natal. Pode ser com a estampinha assim, porque a pessoa pode usar depois pra botar uma fruta, levar a marmita pro trabalho. Ou com tons natalinos, né? Tecidos natalinos. E também, na segunda-feira, às 16h, encerrando o enxoval de cozinha, nós estaremos aqui pra fazer uma embalagem com visor. Uma embalagem com TNT e retalhinhos de plástico cristal com a minha aluna Dri, do Beltitas. Obrigada, Barbie. Ok, meus amores. Combinadíssimo. Assim. Amanhã eu posto Reels, pra vocês poderem me dar aquele like. E às 20h a gente vai estar aqui, tá bom? No YouTube. No YouTube, quer dizer. 20h no YouTube. Aqui não, no YouTube. Beijo, meninas lindas. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença de vocês, pela companhia nessa tarde. E voltem sempre, sempre, sempre. Tá bom? A gente se vê amanhã. Beijo. Tchau, tchau.